Vamos agora desenvolver os demais pisos aqui do nosso projeto. Na aula anterior a gente fez aqui o primeiro piso, né, que é o nosso primeiro passo. E vamos agora aqui adiante, né, o infinito e além, galera. Clica no menu arquitetura, vem na opção de piso e como você pode ter observado, piso não tem atalho, piso é só o piso, é só o floor. Coitado, né, sozinho, triste. Mas vamos embora. Dá um clique no piso, dá um clique aqui em cancelar e agora você já pode ir criando a delimitação de cada ambiente. Presta atenção, olha o pulo do gato. Você não precisa fazer ambiente por ambiente e concluindo. Você pode estar fazendo através de um processo mais dinâmico. Vamos entender aqui a lógica. Pega aqui a opção de retângulo e vamos aqui na nossa cozinha e definimos aqui o retângulo dela. Em seguida eu vou fazer o mesmo processo aqui no nosso quarto e depois o mesmo processo aqui no nosso banheiro. Diego, eu posso fazer isso se eu concluir. Vai funcionar? Uau, vai sim. Sendo que tem um detalhe, tem um pequeno problema. Seguinte, pessoal, como você criou esse piso, delimitou aquele limite, já concluiu. Esses três pisos estão dentro de um mesmo elemento, beleza? Então, olha só. Se por acaso você quiser trocar o tipo de material, vamos supor que vou botar esse genérico, ele vai alterar nos três de maneira simultânea. Ou seja, se você quiser ter um piso diferente no banheiro, um piso diferente na cozinha, não faça desta forma. Isso aqui que eu mostrei é para quando você tiver o mesmo material, beleza? Então vamos agora para um exemplo. Vamos botar isso na prática. Vamos supor que os dois quartos vão ter o mesmo piso e a cozinha e o banheiro vão ter aí o mesmo piso, beleza? Então vamos dar um CTRL Z para desfazer aqui a parada. Vou cancelar aqui o limite do piso, vou zerar, OK. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar aqui o piso do meu quarto, selecionei tudo, dou um filtro, pego apenas o piso e dou um OK. Abro o editor do limite, tá vendo? E vou criar aqui dentro mais um retângulo que vai ser do meu outro quarto. Dou um clique em concluir. Esses dois aqui já estão prontos, não tem problema nenhum, até porque serão o mesmo piso. Vamos agora falar do nosso banheiro e da nossa cozinha. Então vai lá no piso, abri um novo modelo, peguei o retângulo, criei aqui, depois eu criei aqui embaixo. E beleza, já vou trocar o material, vou botar genérico 150. Dá um clique em OK e pronto, tá feito. Olha aí qual é a ideia, velho. Se eu chegar agora no piso aqui da minha cozinha, no piso do meu banheiro e trocar, troca nos dois. Se eu chegar no piso do meu quarto e trocar, também troca nos dois. Ah, Diego, mas o da sala vai ser igual ao dos quartos. Seleciona tudo, vai lá em filtro, pega a opção aqui de pisos. Olha aí, eu não peguei o piso, hein? Vacilo. Seleciona tudo. Ah, rapaz, é porque eu estou pegando da esquerda para a direita, então tem que pegar o elemento todo, tá vendo? Lá de baixo. Por isso que é melhor você pegar da direita para a esquerda, que qualquer ponto do elemento que você tocar, ele já fica selecionado. Então vai lá, ó, pisos, dá um OK, editar limite. E agora eu vou fazer o quê? O piso aqui da minha sala. Então, olha só, vou pegar a ferramenta de linha e eu vou precisar sair delimitando toda a minha estrutura, galera. Se aqui eu não for colocar nenhuma soleira, nenhum elemento especial, você vai ter que usar realmente esse piso aqui da própria sala. Beleza? Então agora fica com você. É o seu exercício desafiador. E a nossa próxima aula, a gente vem corrigir isso juntos, hein? Valeu!